Uma audiência pública da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, realizada nesta quarta-feira, debateu 15 projetos de lei. Os 15 projetos de lei debatidos na audiência da Comissão de Política Urbana eram de autoria de vereadores. Entre os destaques, o PL 301 de 2023, do vereador Rodrigo Goulart, do PSD, que propõe a criação da Área de Proteção Ambiental Municipal do Embura-Jaceguava, delimitada e localizada ao sul da represa de Guarapiranga, em Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo. O objetivo é promover a conservação e evitar a degradação do patrimônio histórico, cultural e ambiental local. O projeto foi defendido por ativistas ambientais que participaram da audiência. Vamos criar a terceira área de proteção ambiental em Embura-Jaceguava, como uma estratégia de preservação da natureza, preservação da Mata Atlântica, preservação da fauna e flora e, principalmente, preservação dos rios limpos que nascem em Parelheiros hoje e que abastecem toda a nossa cidade. Além da criação da APA, eu acho que tem que ter uma fiscalização lá mais eficaz, né? Porque, se você olhar para a cidade de São Paulo, ali é o princípio da nossa Mata Atlântica. E lá está tendo vários desmatamentos, vários loteamentos irregulares. Então, o que eu peço, além de criar a APA, é criar órgãos, benfeitorias da região, né? Criar a GCM, Polícia Ambiental, para que a gente consiga barreirar lá essa questão dos loteamentos. Já o PL 624 de 2022, da vereadora Edir Sales, do PSD, busca implementar um projeto estratégico de intervenção urbana para a criação da China Town São Paulo, na região que vai da Rua 25 de Março até o Mercado Municipal. Além de estabelecer a área como polo cultural gastronômico, comercial, histórico e turístico, a criação da China Town vai revitalizar a região. A proposta foi endossada por entidades que atuam na revitalização da área e têm ligação com a cultura chinesa. Eu queria só reforçar que nós fizemos um concurso público nacional, junto com o Instituto de Arquitetos do Brasil, junto com o apoio da Universidade de São Paulo também. Esse concurso foi realizado, a primeira etapa. Estamos entrando agora na segunda etapa, para analisar todas as possibilidades do entorno dessa região, dessa área, prevista para a instalação da Casa de Cultura Brasil-China. e, a partir disso, irradiar a ideia da China Town. Na condição de coordenador do projeto, a gente lançou um concurso de ideias para a revitalização do entorno do mercado municipal, que dispõe de estudos, uma série de estudos, para a viabilidade de um plano estratégico para a requalificação daquela área, que incluiria a Casa de Cultura Brasil-China. Então, dessa forma, representando o doutor Tomas Ló, presidente do Ibraxina, eu me coloco à disposição da mesa e de todos aqui presentes para congregar forças e discutir esse projeto de tamanha importância para a cidade. Ao final, o presidente da Comissão de Política Urbana e responsável pela condução dos trabalhos, os vereador Rubinho Nunes, do União, avaliou a audiência. Eram 15 projetos que necessitavam de debate aqui na Câmara de São Paulo. São projetos importantes, trazidos pelos vereadores, e agora, debatidos, eles podem seguir em termitação na Câmara. Houve participação nesses dois projetos com bastante importância. China Town é uma demanda antiga da cidade de São Paulo, especialmente da região central, já debatido. É um projeto que eu acredito que deva ser aprovado muito em breve, assim como a criação do parque na região de Paredilheiros.